Fala amigos do canal Bulganvilha Brasileira, aqui é o Silmar, criei este canal há um tempo atrás com intuito de mostrar o cultivo e o enxertil de Bulganvilha, estou aqui na chácara esse final de semana, fiquei uma semana ausente vim dar uma olhadinha para ver como estavam as plantas aqui, já dei de cara com duas plantas mortas, recém plantadas aqui e vou fazer um tour aqui para vocês verem como está o nosso jardim, esse aqui é o enxerto pessoal, plantei aqui mas já deixei no sol, coloquei uma palhagem aqui mas não suportou esse aqui, tem um vasinho com maripalmer, esse aqui é outro enxerto, está se recuperando também do plantio, já fiz o transplante e deixei aqui no sol, está vendo, esse aqui é um outro enxerto, esse aqui é maripalmer e tem um sistema de irrigação que liga toda noite e de madrugada também, isso aqui pessoal para você que acompanha o canal aqui já há um tempo, é daquela buganvilha que tinha na parede da casa ali, antes a gente ia ampliar a varanda, eu fiz várias estacas, várias mudas, aqui tem uma ou outra, ali morreu uma dela, a entrada ponta é maripalmer, essa é maripalmer, além dessas aqui tem outras aqui também, a plevaria gatinha está sempre florindo, agora está caindo aqui as bráxias, olha que bonito pessoal, eu aproveitei para gravar esse momento aqui porque tem um monte de pássaro preto aqui na chácara, é, eu joguei uma criadinha para eles aqui ó, eles vem fazendo essa festa aí, eu quis aproveitar esse som ambiente né, para fazer um vídeo para vocês verem, deixa eu mostrar pessoal, esses enxertos aqui da frente ó, esse aqui é um canafístula que mostrei há pouco tempo atrás aí ó, está molhando também, está crescendo bem rápido, olha aí, olha aí os enxertos, esse aqui é o meu maior enxerto até o momento, está sem flores, deixa eu passar por aqui, sem muita flor, sem folha também ó, olha aqui, esse aqui foi transplantado, esse aqui foi transplantado também, se não me engano, olha aí os outros ali, todos sem folha, joguei ontem uma água neles, um adubo também, 4148, que é o que eu sempre tenho usado aqui nas minhas plantas, deixa eu dar um tour aqui, pessoal, olha aí, isso aqui é só, só ficou duas cores nesse enxerto aqui ó, mas está, está muito bonito, esses dias estava bem viçosa mesmo, os buracos já estavam bem bonitos e estava muito bonito esse enxerto, deixa eu dar um tour aqui, olha aqui, mangaba, já estava tendo para colher, esses calochão que estão boas para comer aqui ó, vou deixar aqui, daqui a pouco vai vir um amigo meu aqui, o Dimas, e ele gosta de mangaba, vou deixar para ele pegar aqui, a nossa neve da montanha, do Nivaldo trouxe, fala nisso, o Nivaldo, que primeiramente foi um inscrito, depois se tornou o nosso amigão, lá de Minas Gerais, esteve aqui presente com a gente, ficou uma semana aqui, fomos no interior do estado aqui do Mato Grosso, lá na cidade de Ariponã, fomos no distrito de Ariponã, chamado Conselvã, passamos lá uns 3, 4 dias lá, foi bom demais, o Divaldo, obrigado pela visita aí, tá, olha aqui, que legal, esse aqui eu vou amarrando ela para cima aí ó, deixei no vaso né, período de seca pessoal, aqui estiagem total, as plantas aqui, as gramas, estão sentindo essa falta de água, bem molhado bastante, mas, assim, quando venho aqui né, só que essa vinda não deu para molhar, deixa eu mostrar aquele tronco bem grande lá para vocês, isso aqui eu quero mostrar, porque, quando eu gravei plantando esse tronco aqui, teve um sujeito aí, que, espero que ele nem esteja mais no canal, falou que isso aqui era fake news, que era, que era fake, que não existe plantar tronco, tal, aqui ó, espero que você não esteja vendo o vídeo, mas, se um dia, de repente, você tiver curiosidade de ver o canal novamente, você vai ver, que você estava enganado, ao apontar aqui, eu estava mentindo em relação ao plantio de tronco de buganvilha, olha aqui pessoal, isso aqui eu chamo de vermelho fogo, mas, tem pessoas que falam que é terracota, eu não enxertei ainda, mas, pensei em colocar aqui, umas variegata branca, maripalmer também, mas, os troncos, os galhos, já estão bem lenhosos, ó, vai ficar meio complicado para fazer, eu vou deixar aqui, por enquanto, né, com certeza, já enraizou no chão, vou deixar aqui, está muito seco, eu vou melhorar meu sistema de irrigação, que deu um probleminha aí, tive que cortar uns canos, um incêndio que deu aí, e aí, está meio que desativado, só tem uma parte do sistema ativado, mas, até aqui, ainda tem molhado, e, elas têm, assim, se mantido aqui, eu, fico muito feliz de ver esse resultado aqui, mas, esse aqui vai ser um baita tronco, deixa eu passar aqui, só você que viu plantando ele, você, você sabe do que eu estou falando, né, olha aí, olha o aranha aqui, olha que topa, bonito, esse aqui, olha, não teria como sustentar, né, uma mentira, se isso aqui fosse mentira, não tem como, toda vez, eu colar galenovo, colar bracte aí, né, aqui, ó, olha, está vendo, ó, para você que acredita no meu trabalho, muito obrigado, para você que não acredita, sinta-se à vontade aí, para assistir outros vídeos, ou até em outros canais, se você estiver duvidando aqui, tá bom, aqui não, eu não trabalho com mentira, não, beleza, pessoal, é, um abração a todos aí, que têm acompanhado aqui o canal Bugão Vila Brasileira, é, tenho gravado pouco vídeo, eu, alguns amigos sempre, mandam mensagem, e aí, cadê os vídeos, e aí, cadê os vídeos, vai sair uma hora dessa, pessoal, é, brigadão a todos aí, tá, eu só dar um, um tour rapidinho aqui, pelo, pelo jardim, para vocês, verem, como que está aqui, nossas, essas buganvilhas, não estão no melhor, período delas, né, está muito seco, meu sistema de regação que passava naquelas buganvilhas do canto lá, tive que tirar a mangueira, então, assim, deu uma, uma, uma quedinha na beleza dela, mas, está aí, né, deu com o objetivo de fazer, mais estacas, deixa eu mostrar ali para vocês, deixa eu mostrar aqui, vou plantar mais Mari Palmer, e mais dessa rosinha aqui, dessa, bonita, essa aqui, eu, eu quero colocar um monte de vaso aqui, vocês já sabem que o nosso objetivo é esse, mas é lento, é lento fazer o vaso, é trabalhoso, a gente vai fazendo, acho que tem, vinte e poucos vasos aí, quase trinta parece, então, vai fazendo devagarzinho, né, cada saco de cimento, a gente faz quatro vasos, e, é demorado, só tem duas formas, né, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, já coletei as estacas, coloquei aqui na água, deixa eu mostrar aqui, ó, aqui, vou chegar em casa, vou plantar elas, e vou pôr no estufinho, essa aqui é a rosinha, e essa aqui é a, a Mari Palmer, vai ficar bom demais, elas são plantas que dão, umas florações bonitas, e essas que dão mais volume, nas florações, são as que eu quero, deixar aqui, quer ver, olha essa Mari Palmer aqui, olha essa outra aqui atrás, aqui, tá molhando direto aqui, tive um problema na caixa ali, uma empresa, uma empresa aí, forte, leve, ficou de trocar a caixa para mim, já assinei os documentos lá e tal, eles têm uma garantia na caixa, ficou de mandar a caixa, até agora nada, não mexi na caixa, deixei pingando lá, e já colocamos as plantas aqui, a Cris colocou uns, uns trepadelinhos por aqui também, ó, e as plantas aqui agradecem, né, mas é muita água caindo aqui, ó, quando o nível da água baixa, a bomba elétrica aciona a bomba, né, aí, vai naquele ciclo, o sistema de irrigação também é automático, chega em determinado horário da noite, dá uma adrugada, ele abre, aí baixa o nível da caixa, a bomba liga novamente, e fica naquele ciclo, então assim, tem funcionado, deixa eu mostrar ali para vocês, tem funcionado, recomendo, desde que você tenha pressão, uma caixa d'água alta, você tem pressão, você tem encanamento, vou abrir manualmente, só para vocês verem aqui, ó, vou fechar aqui, que a água do canto está quente, água quente, passa, mata, cai na planta, e acaba de matar ela, então assim, com certa pressão, essa válvula aqui, elétrica, ela abre, e molha todo o meu sistema aqui, que eu já mostrei para vocês, aqui deixa o agrinho para os animais, eu sempre lavo aqui, cai umas folhas dentro, eu vou lavar hoje novamente, e fica pingando para eles também aqui, beleza gente, olha, abração aí, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, o vídeo de hoje foi bem curtinho, tá bom, fique na paz aí, tamo junto, tchau, tchau, tchau,